Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Arton Dornelis, eu sou coordenador do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal Farroupilha no campus de Frederico Westphalen. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre esse curso, que é um curso de bacharelado com duração de 4 anos e estamos oferecendo 40 vagas a partir do ano de 2019. O bacharel em Ciência da Computação é um profissional habilitado para atuar como programador, analista de sistemas, engenheiro de software, além de gerenciar sistemas de informação, bancos de dados e fornecer suporte técnico especializado. Além de atuar na indústria, ainda pode atuar como docência e pesquisa científica em instituições públicas e privadas. Os profissionais devem enfrentar vários desafios tecnológicos atuais, como o desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial para aplicações em robótica, veículos autônomos, agricultura de precisão e até mesmo no mercado financeiro. O mercado no país é bastante amplo, com uma demanda crescente e oportunidades em todos os tipos de empresas. Se você está interessado em fazer uma graduação e ficou interessado no curso de Ciência da Computação, fique atento aos editais publicados no site do Instituto Federal Farroupilha e nas nossas redes sociais. Para fazer a inscrição, basta que você tenha feito a última prova do Enem, você vai precisar do seu número de inscrição e a seleção será feita com base nos seus resultados. Um abraço e até mais!